Vai Vai, vai saudade vai, me esqueça Vai, vai Vai atormentar quem te queira Vivo sozinho no mundo, não tenho ninguém pra amar Vai, vai saudade vai, deixe-me em paz Eu não sou teu companheiro, já perdi mais de uma vez Deixe-me por favor, saia do peito meu Você só me traz angústia, tristeza e solidão Vai, saudade vai, enche meu coração Vai, saudade Vai, vai Vai, vai saudade vai, me esqueça Vai, vai Vai atormentar quem te queira Vivo sozinho no mundo, não tenho ninguém pra amar Vai, vai saudade vai, me esqueça Eu não sou teu companheiro, já perdi mais de uma vez Deixe-me por favor, saia do peito meu Você só me traz angústia, tristeza e solidão Vai, saudade vai, vai Veja Vai, saudade Amém